Olá, mais um programa Saúde é Vida, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência ao longo das nossas edições. Antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar que você de casa também pode participar aqui do nosso programa, da nossa programação em geral. Tá vendo esse número que tá aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Anota aí e já manda a sua sugestão, que aí a gente vai atrás de um especialista pra tirar todas as dúvidas. No caso do programa Saúde é Vida, a gente vai falar dessa doença que você quer saber mais, dúvidas, quais são os sintomas, tratamento, enfim. É só mandar que a gente faz como hoje, indo atrás de um especialista. Em relação ao tema, anota aí, a gente vai falar sobre acidente vascular cerebral. Quem vai tirar todas as dúvidas é o médico neurocirurgião que já tá aqui na tela comigo, é o doutor Nicolas Nunes Rabelo. Doutor, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada por parar os seus atendimentos e tirar todas as dúvidas, as minhas e de quem tá assistindo também o nosso programa. Pra mim é um grande prazer, Viviane, estar com vocês aí em Campinas. Hoje mesmo vocês me pegaram aqui de surpresa, eu tô aqui no consultório, entre uma consulta e outra, e por incrível que pareça, a consulta anterior era de um paciente com acidente vascular cerebral. Então, vai ser muito oportuna a nossa conversa, acredito que vai ajudar bastante a população, principalmente na prevenção, né? Porque nós sabemos que uma vez instalado o AVC, difícil é a recuperação, e nós vamos falar sobre isso hoje. Doutor, então já pra entrar nesse tema, o que é o acidente vascular cerebral, o AVC, né? Como a gente fala no dia a dia. Perfeito, Viviane. Vamos lá, entender é parte das palavras, né? Que é muito simples. Acidente vascular cerebral. Tudo que é um acidente é algo súbito, é algo de repente, que acontece onde? Dentro do vaso. Então, ao longo do tempo, existem fatores de risco, que nós vamos falar daqui a pouco, que fazem com que esse vaso, ele tenha alterações na sua estrutura que predispõem a sua obstrução. Imagina que aqui é um vaso, aqui na minha mão, aqui do meu lado, e esse vaso, ele começa a obstruir. Então, a corrente sanguínea que passa ali, ele não vai passar de uma forma suficiente. Então, o cérebro é um órgão, vamos dizer assim, que mais consome oxigênio. Esse aqui está obstruído, não vai chegar oxigênio suficiente no cérebro. E o cérebro sem oxigênio, ele morre. Ou seja, ele tem um infarto cerebral. Então, aquilo que a gente tem e conhece no coração que a pessoa infarta, vamos colocar assim, no AVC, a pessoa infarta o cérebro, né? Então, em determinadas regiões do cérebro que ocorre esse infarto, vamos dizer assim, tem os déficits e tem as sequelas, porque nós sabemos que no cérebro, cada região é responsável por uma determinada situação. Vou dar exemplo para vocês. Se afeta um lado responsável pela área motricidade, no cérebro, a área motora é no outro lado. Então, do outro lado vai ter o comprometimento, por exemplo, da área motora. O paciente vai ficar, às vezes, o que a gente chama de largadinho, ou seja, com a paresia do outro lado, vai ter dificuldade de movimento. Você já deve ter visto a população, pacientes que, às vezes, não conseguem falar, né? Ficam afásicos. Então, eles acometem o quê? A região da fala daqueles pacientes, né? E assim vai. Até, por exemplo, pode ter cegueira, os pacientes podem ter dificuldade. Aqueles pacientes... Outro dia eu tive um caso interessante, que o paciente era professor de japoneses. Falar japonês é tão difícil. E, coitado, afetou a área responsável pela memória e a fala dele. Deu dó. Mas, realmente, o que eu quero dizer com isso é uma doença com extrema incapacidade, Vigiane. Hoje, nós só perdemos por traumatismos, em termos de mortalidade. No mundo, é a segunda doença que mais mata e gera sequelas, tá? Então, ao contrário do infarto, que, às vezes, o infarto fulminante, isso aí acaba indo a óbito, o AVC também vai a óbito, obviamente, mas o grau de sequela é muito grande. Ou seja, o paciente fica com muita debilitado, fica muito debilitado, entendeu? Eu ia perguntar, tem tipos de AVC, porque o senhor citou aí o infarto fulminante, que acaba matando a pessoa na hora, né? Mas e o AVC? Pesquisando sobre tema, o atendimento tem que ser muito rápido, né? E, dependendo do tipo, faz toda a diferença, doutor? Nesse atendimento rápido, pode salvar a vida do paciente? Nós estamos diante de duas situações, tá? A primeira situação é o AVC crônico, o AVC que demora um certo período, tá? Nesse sentido, o paciente, por exemplo, ele já amanhece, por exemplo, com déficit, que não tinha. Então, ele passa por aquele período que dá para a gente fazer alguma medicação, vamos dizer assim, tá? Então, ele se torna um AVC já com sequelas, tá? Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Prevenir próximos AVCs, porque esse já foi instalado, tá? Agora, se a gente consegue detectar esse AVC com menos de quatro horas e meia, por exemplo, se esse paciente vai para o pronto-socorro de forma rápida, nós conseguimos fazer as medicações para tentar reverter, não quer dizer que vá reverter. Em alguns centros que tem, a unidade de AVC, por exemplo, consegue fazer, do ponto de vista endovascular, fazer a retirada desse trombo, mas também são casos específicos e a gente consegue estender a janela até umas oito horas, na maioria dos casos. Mas tem que ser os centros especializados. Quem está no interior, por exemplo, muitas vezes não consegue realizar essa assistência, tá? Mas, na maioria das unidades de referência, nós temos aí as unidades de AVC que conseguem dar esse suporte, né? Os grandes problemas é porque essa medicação é um anticoagulante muito forte, vamos dizer assim. Então, tem risco de sangramento, problemas na pressão. Esse paciente vai ter que ficar na unidade de terapia intensiva. Então, o paciente com AVC, por exemplo, muitas das vezes ele tem dificuldade de deglutição. Pode ir em algum alimento, aspirar, que a gente chama o corpo humano. Então, tem mais risco de infecção hospitalar. Então, são pacientes que se tornam mais crônicos. Então, o problema não é só o AVC. O problema é também todas as complicações inerentes àquilo, tá? Então, às vezes, Vivi, nós estamos diante de profissionais, e já aconteceu, por exemplo, com a professora de matemática, perder a função dela como professora de matemática por conta de pequeno AVC que compromete o raciocínio, a lógica. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho desse paciente. Doutor, isquêmico e hemorrágico são tipos de AVC? O que é cada um? AVC é a unidade mais geral. 80% deles são isquêmico e 20% hemorrágico. Mas dentro do isquêmico, ele também pode se transformar como hemorrágico, né? E sangrar a cabeça. Se sangra no volume grande, entra a neurocirurgia para fazer a cirurgia e retirar esse hematoma e livrar esse paciente desse sangramento, tá? Então, a gente precisa de realmente ter muita cautela. Por isso que o principal exame desse paciente que está com déficit é uma tomografia. Porque se na tomografia inicial acusar a hemorragia, vai para a cirurgia. Se acusar o AVC isquêmico e tiver no tempo hábil, já vai para o que nós chamamos de trombólise, que é aquela meditação específica que eu combinei com você, que consegue fazer na urgência, entendeu? E, doutor, o que causa o AVC? É uma doença que é silenciosa e, de repente, surge? Como que é? Dá para prevenir? Dá para saber que a pessoa pode vir a ter um AVC? Ok. Vamos falar agora de prevenção. A prevenção do AVC, ele faz sentido quando a gente entende o que causa. Então, vamos falar sobre os adultos, tá? Hoje, nós estamos vivendo, Viviane, no pós-pandemia, com muitas pessoas sedentárias, com abuso do álcool, com tabagismo. Além do tabagismo ser um fator de risco para o AVC, de todas as doenças vasculares, também é fator de risco para o aneurisma. Porque o aneurisma se romper, que é um vaso que forma uma saculação dentro do vaso, porque essa parede se torna frágil, porque o paciente tem uma doença vascular, esse aneurisma pode se romper, por exemplo, e formar o que nós chamamos de AVC hemorrágico, tá? Então, ele já forma hemorrágico de cara, ele nem forma um isquêmico antes, entendeu? Então, por esses fatores de risco. Então, para você ter ideia, na minha tese de doutorado, na Faculdade de Medicina da USP, nós identificamos que 70% dos pacientes que tiveram hemorragia pelo aneurismo foram tabagistas. Então, parar de fumar é a principal situação para a gente prevenir. Hábitos como o álcool, o sedentarismo. Então, hoje nós estamos diante de uma população que se distanciou um pouco com a pandemia, com as atividades físicas regulares, tá? E os hábitos alimentares, as comidas cada vez mais fáceis, né? Com doces, guloseimas, o pessoal acima do peso. Então, realmente precisa de fazer a identificação desses fatores de risco. Eu vou enumerar aqui, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, e principalmente, tabagismo e hipertensão arterial. Hoje, os nossos cardiologistas ainda têm dificuldades em controlar a hipertensão dos nossos pacientes. Por quê? Às vezes a população não leva a sério, porque é uma doença que você não sente, não gera dor, não gera nada. E aí a pessoa, muitas das vezes, não leva aquele tratamento a sério. Quando vê, existe uma situação extrema. Um exemplo foi uma paciente ontem, por exemplo, que ela queixava assim, Doutor, quando eu vou na relação, eu tenho dor de cabeça. E isso, Viviane, muitas das pessoas ficam com vergonha de comentar, ficam com receio. E muitas das pessoas têm esses sintomas. O que acontece? Faz um pico pressórico muito alto durante um momento, e aí é um indício muito forte de que esse paciente está com aneurisma. Esse é o momento de fazermos a prevenção, fazer o diagnóstico e operar nesse momento, antes que isso se rompa. Então, o último paciente que eu tive de aneurisma mesmo era um advogado de renome na cidade, e ele falou as seguintes palavras para mim, que eu deixo aqui para a população como um recado. Nicolas, eu ficava no álcool, eu ficava viciado no trabalho, e distanciei da minha família e da minha vida pessoal. Hoje, aqui na beira do leito, depois que meu aneurisma rompeu, que você tratou, eu vejo o quanto eu perdi nisso, e o quanto eu posso melhorar cuidando da minha própria vida, e não deixar que minha saúde se transcorra desse sentido. Então, a grande mensagem aqui para as pessoas, realmente, é a prevenção. Doutor, se de repente a pessoa, infelizmente, não preveniu, e acaba tendo um AVC, quais são os sintomas? O que a pessoa, quem está do lado, perto, deve prestar atenção? Se a pessoa, de repente, parou de falar, parou de mexer um lado, a boca fica torta quando tem um AVC? Quais são esses sintomas? Para falar, vamos para o hospital. Todos esses. Então, quando observa que algo não está legal, eu preciso de buscar rapidamente o serviço médico. Então, parar de falar, dificuldade de enxergar subitamente, então, tudo que é muito súbito. Então, a família que conhece o paciente, sabe que aquilo não está legal. E aí, eu faço um parêntese agora, para as crianças e adolescentes, e adultos jovens. A gente tem que pesquisar outras causas, como causas reumatológicas, causas hematológicas, que existem doenças que formam coágulos com maior frequência, ou doenças cardíacas que predispõem a essa formação. Então, no adulto, também há a questão das arretilias. Então, esse paciente do AVC precisa de uma atenção especial com o cardiologista para identificar essas causas. E falando das criancinhas agora, Viviane, nós temos que descartar algumas doenças genéticas, formadoras principalmente desses trombos, e temos que descartar também infecções virais por herpes. Então, é muito comum acontecer isso. Então, a criança, às vezes, manifesta com crise convulsiva, às vezes, a criança manifesta com alteração de equilíbrio. Então, tudo isso pode acontecer. O último caso aqui que eu queria falar, interessante, antes da pandemia, que as coisas estavam abertas, teve um paciente que foi para Sapucaí lá no Rio, e chegou na semana seguinte, encostando nas paredes sem equilíbrio nenhum. E aí, nós fomos identificar que, na verdade, uma artéria lá no cerebelo dele acabou dissecando. O que é isso? A artéria, ela abriu em dois pedaços, vamos dizer, e o pedaço de dentro começou a obstruir. Então, em vez de obstruir com o colesterol, na verdade, ele obstruiu porque a artéria estava dissecando e estava apertando o próprio vaso. O caso gravíssimo que a gente teve que realmente fazer os tratamentos necessários. E ele sentiu um estalido, por exemplo, no ouvido e começou a ficar desequilibrado, parecendo que passou o efeito da bebida, mas aquele quadro de embriaguez continuou, mas sóbrio. Então, isso chamou a atenção, nos procurou, e aí nós fizemos o tratamento. Mas ele já tinha uma sequela muito grande que foi a V6 quêmbrico no cerebelo e deixou o desequilibrado. Então, veja só que os tipos são diversos, entendeu? Então, o que vale é que realmente a gente fazer as prevenções e se alguém na família tiver uma história familiar, temos que buscar preventivamente essas doenças. Doutor, o senhor falou aí algo que me chamou a atenção. Quando a gente fala de AVC, a gente fala muito o adulto, o mais idoso, que teve um AVC. Criança e adolescente também podem ter, então? São mais raros, mas são doenças bem específicas que a gente precisa de correr atrás. Então, existem doenças genéticas, doenças do colágeno, doenças principalmente virais que podem ocasionar esses problemas. Doutor, e quando a pessoa teve, já teve o AVC, enfim, como que é o tratamento dessa pessoa? O tratamento é muito de reabilitação, tá? Porque a gente sabe que existe uma plasticidade cerebral e o cérebro tenta compensar o lado que foi afetado. Porque aquela área afetada, ela não vai se recuperar mais como precisa, tá? Então, é a reabilitação, inserção desse paciente no mercado de trabalho, com o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e nós realizarmos a busca da causa. Se é hipertensão, tratar a hipertensão. Se essas doenças genéticas, tentar fazer a doença genética, o tratamento. Se é a arritmia do coração, tratar a arritmia. A gente tem que fazer uma prevenção para que não ocorra no futuro, entendeu? Doutor, agora uma curiosidade. Tem gente que tem o AVC e, como o senhor disse, né? Fica aí com várias sequelas. Agora, tem gente que tem AVC e, de repente, já está correndo uma maratona, anos depois. Está super bem. O que acontece? Por que uns acabam tendo tantas sequelas e outros ficam bem e aí começa a ter uma vida até mais saudável? Isso depende da qualidade, da intensidade desse AVC e da obstrução, tá? O que acontece, muitas das vezes, é um ataque isquêmico transitório. É quase um AVC. O paciente não chega a ficar com sequela. Mas já é um aviso que esse paciente precisa de fazer as prevenções. Se ele leva a sério o fato direitinho, com cinco, três anos, ele já está aí liberado para fazer as atividades e já saiu do fator de risco e os vasos já deram uma aliviada, vamos dizer assim. Agora, aqueles que ainda persistem nos hábitos errados que eu já mencionei, acaba que pode ter até vários AVCs e isso vai só acumulando os déficits, entendeu? O senhor disse aí vários AVCs. Tem gente que fala que a pessoa, depois do AVC, teve micros AVCs. Também existe isso? A doença vascular, ela está implantada. Se a gente não trata ou se persiste os fatores de risco, isso vai continuar. Então, não é só aquele vaso que obstruiu. Todo o corpo está obstruído. Então, ele pode fazer, inclusive, infarto cardíaco, infarto mesentérico, outras obstruções, certo? Porque é uma doença sistêmica, uma doença de todo o corpo. Agora, o cérebro, ele sente mais porque ele consome mais oxigênio e precisa de mais nutrientes, vamos dizer assim. E, doutor, o que acontece com o cérebro, com os neurônios do paciente que teve um AVC? Eles morrem, assim que fala, porque afeta, fica sequela, porque não existe mais aquele neurônio? Isso aí. Naquela região onde teve AVC, a morte não funciona mais. O que nós temos é a plasticidade cerebral, como é as outras regiões, que tenta compensar essa função. No caso do coração, não tem essa possibilidade. Infarto ali, acabou a função. E torna a função cardíaca reduzida. No cérebro, nós temos essa função de, talvez, tentar fazer essa plasticidade e recuperar. Mas, de fato, acidente vascular encefálico. A gente começou a falar, né? Um evento agudo de morte de células. E ela é irreversível. Fala-se muito em células-tronco, aquela coisa toda de pesquisa, mas nada disso foi ainda factível na prática. E, doutor, quem tem AVC, ou quem teve, enfim, fica mais suscetível também a ter outras doenças, como Alzheimer, como demência, por exemplo? Claro, pode dar uma demência, chamar demência vascular. Ou seja, faz buracos no cérebro com essas mortes celulares, por exemplo. É como se vocês fossem viajar de Campinas a São Paulo. Se a estrada for toda emburacada, vocês vão gastar um tempo maior. Ou seja, na hora que esse circuito passa de um lugar para o outro, o tempo de raciocínio, o tempo de memória também gasta maior, dando problemas cognitivos, entendeu? Doutor, o senhor disse lá no comecinho, né? Essa é uma doença muito grave, é a segunda que mais afeta a população, e ela leva à morte, né? Tem que ressaltar aqui que pode matar o AVC. Nós estamos diante de uma situação de saúde pública, tá? Então, a população precisa conscientizar isso, e o pessoal tem aquela impressão que o que não afeta dentro de casa não pode chegar, né? Mas uma hora chega, tá? Então, por exemplo, o infarto quase chegou na minha casa com o meu pai, e a gente, graças a Deus, conseguiu resolver isso, mas poderia ter sido um AVC, porque ele é um paciente vasculopata, mais uma vez. Se ele tem a doença do coração, os vasos entupidos, provavelmente do cérebro também, mas graças a Deus nós fizemos a prevenção, e ele está agora atlético. Conseguimos converter. Doutor, então, vamos ressaltar como prevenir o AVC? Vida saudável, boa alimentação, praticar atividade física, quem fuma e quem bebe, tentar acessar o tabagismo e o etilismo, procurar atividades sociais e ativar esse cérebro, né? Buscar tocar um instrumento, fazer uma arte, fazer uma manifestação aí de alguma coisa elaborativa de cognição, dar aula, conversar com pessoas, estar no ambiente social, estudar, ler. Hoje, a população brasileira lê pouco, em comparação com outras populações de outros países do mundo. Isso faz com que nós tenhamos aí uma redução na cognição e nos raciocínios. Então, isso faz parte da nossa prevenção. E, doutor, e quem tem ou já teve alguém na família que teve um AVC, deve ter atenção redobrada à própria saúde, então? Possivelmente, tem que fazer todos os exames, principalmente 10 anos antes do evento que o paciente teve. Então, se um parente, um pai, teve aos 50 anos, ele, aos 40, já deve fazer uma prevenção muito maior, mas não isenta de, já agora, já começar vida saudável. Isso é para todo mundo da população, desde a criança até o adulto, tá? Então, hoje, nós estamos vendo também vivendo crianças obesas, crianças sedentárias, que já estão antecipando muito esses fatores de risco que nós convençamos. Doutor, o que o senhor vê aí na prática, no seu consultório? Infelizmente, os pacientes chegam aí já quando estão com a doença ou ainda tem aqueles, ó, só vim fazer o check-up para saber se está tudo bem, prevenção? 99% já com a doença. E quando nós vamos para um socorro na unidade de emergência, nós vimos lá, esse aqui, hábito errado, esse hábito errado. Ninguém, todo mundo que segue certinho, dificilmente está no hospital. Todo mundo que está no hospital é porque, de alguma maneira, não levou a sério o tratamento. Tá, então, prevenção é tudo e hábitos saudáveis, né? Esse é o recado do senhor, doutor? Recado de hoje sempre. Doutor, muito obrigada, viu, por falar com a gente, tirar todas essas dúvidas sobre esse assunto que a gente precisa começar a falar cada vez mais, né? Tá certo. Eu que agradeço muito. Obrigado pela recepção em Campinas e um braço grande a toda a população. Obrigado, Viviane. Então, a gente falou aí com o doutor Nicolas Nunes Rabelo, ele que é neurocirurgião. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e eu aproveito também para agradecer a sua companhia e audiência, reforçando, esse é o nosso WhatsApp, manda sua sugestão para cá. E se quiser rever todo esse bate-papo aqui com o doutor Nicolas, já sabe, né? É só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Entra lá, comenta e também manda sua mensagem. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida. Tchau. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição.